Estamos de volta com mais um vídeo de LEGO Marvel Super Heroes, e a primeira coisa que você faz quando você entra no vídeo desse canal é o quê? Mete o dedo nesse like aí, caras, e vamos que vamos. Como você sabe, a gente tem uma renca de vídeo de LEGO Marvel Super Heroes aqui, a gente praticamente acabou o jogo todo, só que faltam pegar alguns bloquinhos dourados, faltam pegar alguns personagens, faltam pegar algumas coisinhas que estão dentro das fases e tudo mais. Se eu aperto o mapa aqui, por exemplo, caras, a gente vê que não tem mais nada pra gente fazer aqui, nada, alguns veículos, algumas coisinhas, então a gente vai começar uma série dentro da série. Essa série, eu não tenho um nome bolado, ainda fiquem à vontade pra ir aos comentários pra sugerir um nome pra essa série, se eu gostar, a gente faz o nome que vocês sugeriram, beleza? E vocês também podem votar aí na sugestão de outras pessoas. Mas vai funcionar assim, a gente vai nas fases, a gente não vai ver as cutscenes, porque a gente já tem a história completa, e as gameplays do jogo focado na história aqui, então a gente vai depenar essas fases, a gente vai pegar como se fosse um frango e vai arrancando as penas como se fosse tudo que a gente conseguisse lá naquela fase. Então a gente vai pegar os bloquinhos, os minikits e tudo mais, e hoje estamos aqui com Deadpool e o Homem de Ferro para ir na primeira fase do jogo, que é aquela que a gente enfrenta o Homem Arém. Então venham comigo nessa série, e se você tá jogando, você vai ver aí onde pegar as paradas, se você não tá jogando, pelo menos a gente vai se divertir, rir um bocado e passar um tempo com esses heróis e esse jogo maravilhoso em preparação para Lego Marvel Super Heroes 2, que tá quase aí, cara. Novembro já tá quase chegando, então vamos tentar fazer 100% desse jogo antes da gente chegar lá, velhos. Então cadê a primeira fase? Vamos clicar nela e vamos lá. Aliás, 3, 2, 1 e... show de bola. A gente não vai ver cutscene, então vamos saltar. Se você quiser ver, tem link na descrição e nos comentários, tudo aqui a gente já fez, por isso que eu tô saltando sem dó nem piedade, cortando como passando uma faca quente dentro do jogo, pra gente ir direto ao ponto. E eu só gastei esse tempo todo pra explicar essa nova série dentro da série, pra ficar bem entendido, caras. Então chegamos aqui agora, caras. Bem-vindos a Nova York. Estamos aqui com o Hulk e o Deadpool, já chegando logo de cara naquele momento em que se quebra tudo. A primeira coisa que a gente vai fazer é desviar aqui, porque eu já estou vendo alguns pontos de interação nesta fase. A primeira coisa aqui é alguém que vai cavucar isso aqui. Primeiro o Hulk, dá aquela porrada aqui, a gente está no modo livre, vale lembrar. Muitos de vocês não sabem, mas pra chegar no modo livre, a gente primeiro tem que passar a fase uma vez, pra depois poder jogá-la no modo livre. Eu vou vir e dar uma farejada aqui, uma cavucada, então já chega. Se você tá no modo livre, você pode jogar com quem você quiser, dentro da fase que você quiser. Se não, você tem que jogar com os personagens que a fase pede pra você jogar. Nesse caso seria o Hulk, e eu não sei quem é o outro. Então vimos aqui que tem uma lojinha de pizza ali do lado. Mas, antes da gente chegar lá primeiro, olha só, cara. Dá pra gente já pegar uma scooter aqui, eu não sabia que dava pra pegar esse scooter logo na primeira fase, assim como se fosse mundo aberto. Vocês sabiam disso? Uma scooter entregadora de pizza. Então Wolverine, entregador de pizza vai chegar aqui e agora vai sair da nossa gameplay, para que a gente possa trazer ele, o Mighty. Não, eu ia trazer o Thor, mas vamos trazer a Mighty Tempestade. E a Tempestade usa as suas habilidades de raio pra poder energizar esse ponto aqui. E vamos ver o que isso vai abrir. Será que vai abrir a loja de Comics de Nova York? Olha só, rapaz. Então tinha uma loja fechada ali, e olha como a dinâmica da fase modifica completamente, velho. A gente tinha antes que passar ali por cima, quebrar tudo e continuar. Agora não. Agora a gente tá aqui embaixo, tentando pegar tudo que a gente pode. Então é a mesma fase? É, mas basicamente uma gameplay completamente diferente. Homem-Aranha usou a parada aqui agora, mesmo porque é da primeira vez que a gente joga. Não tem como fazer isso. Vocês estão ansiosos, caras, para Marvel, Lego Marvel Studios 2? A mesma porrada desses fichos aqui. Caramba, a gente abriu a loja. Ó, Aranha e Deadpool lutando juntos. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Os dois, os dois. Os dois amigos. Na verdade o Deadpool, ó. Olha que louco, cara. A interação maneira do Deadpool, vocês viram? Ele usou uma parada do jogo para poder matar os caras. Isso aí é uma quebra da quarta parede. Não necessariamente conversando com a gente, mas o fato de que ele sabe que ele é um personagem de videogame e tá usando o seu ambiente para destruir outras pessoas. O Deadpool faz muito isso, a gente sabe disso. Vamos tentar passar por aqui, mas não tá dando, cara. Tem um helicóptero na nossa frente. Então vamos continuar o combate aqui, Aranha. Eu ajudo você. Excelente. Bom a gente poder ver os dois trabalhando em equipe em uma missão, né? Vem, Aranha. Vem aqui, meu amigo. Tem espaço para você na minha lambreta. Na verdade, na lambreta que a gente roubou. Vai lá, quem dirige e quem é o cara que fica do lado. Vamos tirar o Aranha para o lado de cá, então, e vamos para a outra parte da fase, porque ali, ó, tem um outro ponto para a gente jogar o martelo de Thor. Cadê ele? Cadê o Thor? Aqui, ó. Show de bola. A gente já troca para o Thor. Já mira lá em cima. Arremessa. Não deu. O bichinho estava aqui atrapalhando a gente e batendo. Vai lá, Thor. Tem que mirar certinho, né, cara? Então tem que voltar aqui um pouquinho. Deve ser observando a zoeira. Agora vai, ó. Show de bola. Mais um minikit para a gente. Pega aí, Thor. Excepcional. Será que dá para quebrar aquela parada ali e pegar mais um minikit, cara? Vamos destruir esses caras aqui. E vamos ver o que mais dá para fazer nas lojinhas de Nova York. Bacana, né? Pegando essas paradas todas e ficando cada vez mais ricos, porque a gente já está obstinado quando chegamos. Ó! Ó! Outra parada aqui que a gente acabou de descobrir na sorte, cara. Quebrar esses negocinhos azuis aqui vai dar um minikit para a gente também. Então notem. Só um pouquinho que a gente já andou aqui. A gente já descobriu dois minikits e descobrimos que temos que quebrar aquelas paradinhas azuis. Eu estou vendo uma outra ali naquele canto, caras. Vamos lá, Thor. Vamos lá. Ignora esses caras de areia que estão vindo atrás de você e quebra lá para a gente. Excelente. Dois de três. Ó! Estou lutando sem o Mjolnir. Volta, volta, volta. Ow! Direto na cabeça do cara. Ele não estava esperando. Bateu logo de costas. Excelente. Vamos lá, Thor. O que mais dá para a gente fazer aqui antes da gente avançar para o primeiro momento da fase? Vamos quebrar os carros todos aqui, que de repente a gente acha mais coisas. Usa o Thor mesmo, né? Vamos pegar o Hulk. Hulk e Deadpool trabalhando em equipa. A última vez que eles trabalharam foi no Mundo Aberto lá em Nova York. E a gente fez uma gameplay muito louca, caras. Nossa! Aquela bicuda marota nos caras de areia. Hulk smaga. Sai esmagando tudo aqui, né Hulk? Mais um pouquinho. Excelente. Maravilha. Vamos agora pegar o Thor aqui, caras, porque eu estou vendo naquele cantinho ali mais um negocinho azul. Então, de repente, a gente tampa o Mjolnir lá com toda a velocidade do mundo que a gente puder. Olha lá. Vai lá. Acerte! Minikit para a gente, cara. Agora a gente tem que ir lá buscar. Só resta saber como a gente vai chegar até ali para buscar, hein? De repente a gente tem que quebrar o ônibus ali, mas vale lembrar que já tem um minikit nesta área. E tem uma outra parte ali embaixo. Vamos ver. Thor. Entregue a lambretinha, cara. Vamos levar ela até lá. Vai, jovem. Vai, jovem. Vai, jovem. E não dá para passar aqui. Então, primeiramente, a gente vai ter que acabar com esse obstáculo ali, velhos. Esse primeiro obstáculo. Então, aqui a gente começa a fase normalmente com o Hulk e o Homem de Ferro. Então, vamos pegar o Homem de Ferro agora para poder fazer aquela quebrada marota. Cadê o Homem de Ferro? Vai, Mark 6 mesmo. Quebra aqui. Quebra aqui. Isso, garoto. Os hidrantes agora quebraram o espaço. Cadê o Hulk? Ah, o Deadpool está aqui. Então, tá. Vamos usar, então, o grandão. Vamos pegar um outro sem ser o Hulk. Vamos pegar o Hulk Buster. Vai lá. Show de bola. Excelente. E a própria Hulk Buster pode levantar o ônibus agora e arremessar longe. Show. De repente, nesse helicóptero aqui. Os caras estão só filmando, né? A treta toda. E agora a gente abriu um outro pedaço da fase, cara. Tem o Abominável jogando coisa ali. Não tem problema. Tampando coisa na gente. Já pega esse mini kit aqui, caras, para não moscar. Essa Hulk Buster aqui não voa, né, cara? Então, vamos pegar o Deadpool. Nossa Senhora. Um exército de cara de areia, Deadpool sozinho, enfrentando todos eles. Venha. Pode vir. Show de bola, cara. Olha isso. As habilidades do Mercenário Tagarela. Com suas espadas e armas. Incrível. Todos foram derrotados. Mas agora a gente pode passar aqui. Cadê a lambreta? Tá aqui, ó. Vamos lá. Isso, garoto. Show de bola. Entregamos. Pegamos o próximo mini kit. E agora eu acho que tá tranquilo, caras. Podemos passar para a outra parte da fase. A gente já montou aqui a parada rapidamente, caras. Vamos pegar o Hulk Buster aqui para jogar contra o Abominável. Normalmente seria o Hulk que iria para o combate. Mas, ó. O Buster não pede na farofa, não. Podia ser a Abominável Buster. A destruidora de Abomináveis. Ela funciona para esse maior Hulkzinho ali, ó. Chegou para o combate. Tá bom, então? Aquela porrada maravilhosa entre Hulk e Abominável. Olha só, cara. Bicho, é puro músculo. Isso aí é fake. Parece uma minhoca a cara dele. Olha lá. Ah, ah. Consentação. Uh, uh, uh. Tirou a minha consentação. Continue apoiando. É isso. O Hulk é o mais forte que existe. Oh, oh, oh. Isso, 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 isso. Nada humilha mais seu adversário do que apenas usar os braços dele para socar a própria cara dele. E, excelente. Chegamos na segunda parte da fase. Abominável. Está abominado. Décimo trocadilho. Vamos pular a cutscene antes que eu faça mais trocadilhos ridículos. Ah, não dá. Pula, 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 pula. Beleza. Então, agora temos Deadpool e Hulk no segundo ponto da fase. E aqui, a gente já começa o combate com o cara, o Homem-Areia lá, o vilão do Homem-Areia. Ai, ai, ai. Troca o Deadpool, cara. Por que eu fiz isso? Vamos trocar o Hulk aqui agora. Soca todo mundo. E a primeira coisa que faremos é quebrar aquilo ali com o Homem-de-Ferro. Soca os caras e trarão na frente. Eles estão protegendo com o seu próprio corpo, gente. Isso não se faz. Vamos tentar quebrar aqui, né? Esse Homem-de-Ferro está meio lamentável. Vamos ver se alguém quebra isso aqui. Aparentemente, vamos ter que usar o Hulk ali primeiro. Então, tá bom. Ó, o primeiro arremesso ali na mão. Beleza. Já deixou ele meio estragado. Agora, o segundo, a gente vai ter que quebrar isso aqui, cara. Só que, notem que ali em cima a gente já tem umas paradas douradas para a gente poder fazer uma interação. Então, vamos pegar o Homem-De-Ferro aqui. Ele vai fazer as duas interações. Tem que ser um Homem-De-Ferro com capacidade. Talvez o Destruidor de Corações já faça isso, hein? Já vimos aqui nessa parte. Ó, o Stanley aqui, ó. Precisando de ajuda, gente. Tadinho. Quebra isso aqui. Isso. Você está salvo, Stan. Pode voltar para a sua Poké-Bola. Excelente. Mais um Stanley salvo. Isso aí, rapaz. Daqui a pouco a gente vai abrir ele e ele vai ficar mega poderoso. Quebra aqui. Se bem que a gente tem que soltar a raio, né? Então, vamos lá. Isso, garoto. Mais um Minikit. Que aparece em nossa frente. Deadpool! Você pode pegar aí para a gente, rapaz? Vamos confiar no Deadpool para pegar o Minikit, velho. Vamos lá. Vocês confiariam no Deadpool para fazer qualquer coisa, cara? Qualquer coisa. Cinco Minikits de dez. Agora a gente vai quebrar essa outra parte ali. Vamos pegar o Hulk naquele ponto. Mas, primeiro, vamos checar o que a gente tem deste lado aqui. Então, o Homem-De-Ferro está aqui. Vamos quebrar essa parada. E vendo o que dá. Quando a gente sai quebrando tudo aqui. Será que ele consegue atirar enquanto voa? Consegue sim, olha lá. Mais um que a gente quebra. Ué, não quebrou tudo, não? Show. Agora quebrou tudo. E é engraçado que essa parte aqui, olha lá. Tinha o Hulk, tinha as paradas. Estava tudo arregaçado pelo Homem-Areia, né? Vamos passar ali. Tem um carinha do cachorro quente ali também. Aquele tiozinho maroto. Pronto. Nada passa despercebido por nós, cara. Nada passa despercebido por nós. Vamos arremessar, então. A segunda parada dele ali. Primeiro vamos quebrar aquilo ali. Soltei e atirou mesmo. Pronto. Quebradinho. A parte de cima também tem que atirar. Show de bola. Então vamos lá. Pega a parada aqui rapidamente. Arranca fora. E agora vamos quebrar o braço deste Homem-Areia. Nada como violência para acabar com uma areia. Olha lá. Agora temos o caminho aberto para o segundo ponto. Eita. Beleza, então. Vamos lá. Hulk e Deadpool juntos para mais um combate épico contra os soldados de areia. Precisamos matar 19. Vamos trocar para o Deadpool aqui. Olha lá. É muito louco esse negócio, cara. Olha lá. Ele sufoca o cara. Depois pega o negocinho de cima e mata ele. Olha lá. Incrível. A gente tinha feito um vídeo do Deadpool em ação no mundo aberto, mas a gente não tinha feito um vídeo do Deadpool lutando contra hordas de inimigos, hein, cara. E ele é incrível. Incrível mesmo. Grande personagem. Jogaremos mais com ele nessa série aí de buscando os blocos nas fases principais. Pau neles. Excelente. Isso. Mais um que morreu. Enquanto o Hulk mata 50, Deadpool fica aqui matando um. Incrível. É igual o arqueiro verde. O Hawkeye lá na invasão de Nova York, né. Os caras estão atirando, matando. Então ele está jogando flechinha e matando três. E ele fala, galera, matei três aí. Agradeçam a mim. Vamos então agora para aqui, caras, porque temos um outro ponto de interesse aí. Eita. O inimigo não para. Ele não espera. Vamos lá. Mais paredes para nós. No problem. Vamos que vamos, gente. Destrói os seus inimigos. Oh, yes. Excelente. Homem-aranha aqui a gente pode usar, cara. Então, peraí, vamos tirar o Hulk aqui. Mas antes vamos usar ele para quebrar todos os caras, porque eles ficam aparecendo infinitamente. Então eu pego o aranha. Ativo o sentido aracnídeo, caras. Excelente. Agora eu pego o Homem de Ferro rapidamente. Vou pegar o Hatsicker. Destruidor de Corações. Ativo aqui. E... Aê. Jogamos água para cá, hein. Só que cai em cima da gente. Isso não era o planejado. Temos agora um negocinho do parquinho aqui, caras. Alguém consegue cavar isso aqui? Vamos tirar o Homem de Ferro. E vamos usar, sei lá, o Wolverine ou então o Homem-Areia. Não sei quem faz o que aqui. Ó, o Wolverine cava. Não. Mas o Homem-Areia consegue. Então cadê ele? Homem-Areia eu sempre esqueço cadê, cara. Porque eu acho que é com H, mas na verdade é Sandman. Alguma coisa assim. Então, Homem-Areia. Agora ele cavou aqui. E ele está lutando contra ele mesmo, né. Mas o que vamos fazer? Um tratorzinho. Vamos fazer aquela escavadinha, ó. Ó. Nossa senhora. O negócio escavou o minikit que estava lá embaixo da parada. Ótimo trabalho, Homem-Areia. Você é muito melhor quando trabalha junto conosco, cara. Agora... Veste a roupa, rapaz. Pensei que ia sair peladão aí. Pronto, mais um minikit pra gente. Excelente. Agora acho que falta mais um aqui. Cadê o Homem-Areia? Obrigado pela sua participação, cara. Vamos agora usar o Homem de Ferro pra poder quebrar aquela parada ali em cima. Esse aqui vai. Qualquer uniforme vai. Já quebrou lindamente. Excelente. E agora a gente vai montar aquela parada de água pra poder derrubar este muro aqui. Que eu demorei 350 horas na primeira vez que eu estava jogando pra conseguir passar essa parte, cara. Porque eu fazia o negócio e ficava esperando acontecer. Vamos lá, Deadpool. Joga água aí na parada. Show de bola. Mais uma Hulkbuster marotíssima aqui. A gente já vai power ele. Excelente. E essa série vai ser cortada, assim, cara. Vamos ter vários e vários cortes, assim, pra ficar um troço mais dinâmico, mais frenético. Sem a gente ficar passando tudo o tempo todo e perdendo tempo. Porque eu detesto perder tempo nos vídeos. Então o cara fez um castelo com bazuca. Mas eu não ligo. Vou jogar uma pedra de areia em você aí, rapaz. Toma isso. Essa Hulkbuster aqui não tem o negócio não, né? Então agora, de novo. Deadpool e Hulkbuster. Trabalhando aí. Nossa. Vira, cara. O cara jogou longe, o maluco. Tá nem aí o soldadinho de areia. Já era. Vamos lá, Deadpool. Tem um minikit ali pedindo para ser aberto. Pega aqui. Trocamos rapidamente o Deadpool aqui, cara. Vamos lá. Vamos cortar aqui. Enquanto dá. Enquanto a gente tem uma trégua. Isso. Oh, cara. Isso é atrapalhado no meu corte, gente. Vamos lá. Vamos lá. Acerta o negócio aqui, ô, Bedefair. Aí. Nossa. Bicho atrapalhando, gente. Vamos lá. Muita calma. Muita calma. Aí. Excelente. Incrível. E com isso, a gente abriu uma parada aqui. Precisamos do Wolverine. Vamos lá, Hulkbuster. Continua ajudando a gente, cara. A gente precisa de você enfrentando esses inimigos aqui. Vai, Wolverine. Abriu a portinha. Aí, aí, aí. Agora precisa de alguém com poder psíquico. Quem será que vai vir? Galáxia. Vamos ver o Arnizola. Você tem poder psíquico, cara. Aê, moleque. Show de bola. Obrigado pela ajuda e participação, Arnizola. Agora pode montar isso aqui. E com isso, a gente agora vai passar pra outra parte da fase. O Arnizola é horroroso. Olha a cabeça dele. Que bizarro. E ele tem uma cabeceira no meio da barriga. Igual o chicletinho do Tartarugas Ninja. Antes da gente passar pra outra parte, cara. Vocês falaram no último vídeo e eu lembrei disso. Que o Deadpool, ele não morre. Assim como o Wolverine. Então, você pode vir aqui, ó. Vamos começar a apanhar com o Deadpool. Só pra gente ver o que que acontece. Pra você que não sabe o que que acontece, olha lá. Perdemos dois corações. Porque o Deadpool tem a habilidade de regeneração. Então, ele vai se regenerando, ó. Perdeu o terceiro coração. Agora o último. Vai. Bate nele. Olha lá. Virou uma caveirinha pool, velho. Olha que sensacional. Ele virou uma caveirinha. E o Hulkbuster aqui do lado. Os dois aqui. Tocando ideia. E depois ele vai se regenerando. Olha lá. Primeiro uma pecinha. Aí depois ele enche mais o coraçãozinho. O braço dele vai voltando ao normal. E agora pronto. Ele voltou 100% ao normal. Agora vamos pular para a terceira parte da fase. Porque ainda temos mais mini kits para pegar. Excelente. Estamos aqui. Mais um checkpoint. E é hora da gente fazer mais algumas coisinhas aqui. Que a gente ainda não havia feito. Olha só. A Hulkbuster consegue atirar mísseis. Então a gente pode usá-la para quebrar. Isso aqui não precisa pegar uma armadura do Homem de Ferro. Arregaçamos o negócio todo. Só que a Hulkbuster não tem laser, cara. Então a gente tem que pegar o Homem de Ferro. Ou qualquer outro personagem que tem laser. Por exemplo, o nosso super-homem. Mas não vamos pegar não. Vamos manter os personagens da Marvel aqui por enquanto. Vamos pegar o Destruidor de Corações. Mas excelente. É aqui. Só que eu apertei o botão errado. Vai lá. Vamos começar a queimar esse negócio aqui para ver no que dá. Botei fogo no negocinho aqui. 1 de 5. A gente tem que queimar então mais 4 que estão perdidos em outros pontos. Para a gente conseguir o mini kit que vamos ganhar quebrando tudo isso. E tem várias interações com o Homem-Aranha. Então bora. Tem uma estátua aqui atrás que a gente pode usar alguém com poderes telecinéticos. Então é hora da gente pegar o Galactus. Será? Vamos ver o Galactus. As suas habilidades, Galactus. Olha lá. Ele está mudando o relógio. Ih. Colocou um ponteiro na mão dos caras e olha só. Eu tenho os movimentos dançarinos, cara. Pois é. Vocês viram que coisa bizarramente horrível? Conseguimos agora mais um mini kit aqui. Depois dessa dança horripilante. Faltam dois para a gente terminar todos os mini kits. Salvamos o Stan Lee. A gente vai tentar conseguir todos os blocos dourados possíveis que a gente conseguir nisso. Então, ô Galactus, obrigado pela sua participação, cara. Muitas pessoas que viram o trailer de LEGO Marvel Super Heroes 2 acham que foi o Galactus que apareceu quando aparece uma coisa gigante com o grutinho olhando para cima. Mas eu acho que não. Acho que é capanga do Ken, do Conquistador. Vamos lá. Vamos pegar o Homem de Ferrar aqui. Excelente. Trocando ideia e nos divertindo enquanto pegamos todos os blocos dourados da fase. Mais coisas quebradas, cara. E mais coisas quebradas para o lado de lá. Já vamos pegar o Aranha, então. Para a gente começar. Tem uma outra parte aqui. Talvez um negócio para salvarmos. Vamos pegar o Aranha porque ele precisa fazer uma interação aqui e ele precisa fazer uma interação do outro lado, então. Ativa aqui. Excelente. Puxa para cá. E lá se vai o primeiro gerador. Super aquecido. E explodido. Excelente. O A dos Vingadores está ali, ó. Só tomando um choquinho. Agora vamos para o lado de lá com o Aranha. Só tentar destruir mais umas paradas aqui para abrir o caminho para a gente. Só como fica muito mais limpo e bonito o ambiente. Agora vamos lá, Deadpool. É um trabalho em equipe, rapaz. Vamos ao sentido do Aranha aqui. Já vimos o negócio dourado para quebrar lá. Podemos escalar se a gente quiser, mas a gente não vai precisar muito do Aranha nesse momento, não. Vamos pegar primeiro o Homem de Ferro para a gente poder derreter aquela parada ali, ó. Que é o nosso objetivo principal neste momento. É o Homem de Ferro. Isto. Dois de cinco. E a gente percebe que tem mais alguns para lá, ó. Tem dois aqui e um no outro cantinho ali. Então a gente vai precisar quebrar essa parte para poder passar, então, antes da gente fazer qualquer coisa. Vamos pegar o Aranha aqui de novo. Só que dessa vez eu quero o Aranha da Future Foundation. Fundação Futuro, caras. Essa roupa é muito louca, hein? Tá maluco. Vai lá. Show de bola, gente. Agora é só montar e passar enquanto a Cutscene nos deixa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rapidamente. Coloca esse negócio aqui. Hulk puxa. E para a próxima parte. Pronto. Solta lindamente aí. Mais um gerador que foi para o saco. E agora o ar do Avengers está de boa. Vamos pegar o Aranha de novo, porque ele tem uma participação importante nessa primeira fase aí. O sentido Aranha dele é muito, muito importante. Agora puxa para cá e puxa o ar de Avengers. Ah, Tony Stark vai ter que pagar depois por mais uma plaquinha. Falando em Tony Stark, é hora de pegá-lo, caras. É hora de pegá-lo, porque ele nunca, ele nunca fica muito tempo longe. Já quebra esse. Vai lá. Isso aí, tem que mirar na pontinha de cima. Excelente. Vamos voar para o lado de lá agora. Se o Homem-Area deixar, né? Relaxa, Homem-Area. A gente já te derrotou várias vezes. E não vai ser dessa vez que você vai nos derrotar, cara. Excepcional. Incrível. Pronto. Enquanto ele joga a coisa na gente, a gente quebra as paradas ali. Prepara. 4 de 5. E vamos para o lado de cá. Isso. Dá um boost aqui. Porque como a gente já tinha visto, ali a gente está com o terceiro. Na verdade, o quinto. O terceiro dessa parte. E o quinto e último. Para o nono minikit da fase, cara. Se não me engano, vai ser a primeira vez que a gente vai pegar 10 minikits em uma fase aqui. Em todos os vídeos, Nego, que a gente já fez. Porque eu nunca tinha feito uma série assim. Pegando todos os minikits. Então puxa lá, aranha. Vamos continuar aqui até a última parte. Porque a gente precisa quebrar isso aqui. E não vamos perder tempo, velhos. Uou! Quebramos a parada toda. Agora a gente pode montar isso daqui, velhos. Só que a gente precisa de um personagem pequeno. Porque os grandes não tem cérebro para montar as paradas. Eles são muito desajeitados. Então os pequenininhos, até mesmo o Deadpool, conseguem montar. Isso aqui é para a gente vencer o Homem-Areia, velhos. Só que a gente não quer vencer o Homem-Areia nesse momento. A gente quer trocar pelo Hulk. E queremos pegar alguém que use habilidade de congelamento. Pode ser o Poppy Drake, o Homem de Gelo. Então vamos lá, Homem de Gelo. Use suas habilidades para congelar essa água aqui. Olha lá, cara. E o que temos aqui agora? Um grande tobogã. Porque para que você vai enfrentar o Homem de Areia sem um tobogã? Então agora vamos entrar no tobogã. Olha. Que sensacional, velho. 10 minikits dos 10 minikits. Vamos de novo, de novo, de novo. Vai, Deadpool. Agora é a sua vez, hein, cara. É a sua vez. Deadpool no... Pera aí, Deadpool. Não, 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 não. Tá de zoeira. Tá de zoeira. Você já foi uma vez, cara. Nossa, que vacilão. Agora sim. Vai, Deadpool. Lá vai ele. Desce mais um tobogã. E, caras, agora a gente pode dar o pause aqui e perceber que temos o Stan Lee. Temos os 10 minikits. A gente não precisa terminar a fase. A gente pode simplesmente voltar para Nova York, que vai ficar tudo salvo. A salvar e sair. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado, se divertido junto comigo. A gente se vê nas próximas fases, conseguindo e conquistando tudo rumo a 100% desse jogo aqui. Será que a gente vai conseguir? E rumo também a esperar aí Lego Marvel Super Heroes 2, que vai estar no canal assim que lançar. Ou assim que saem novas novidades. Primeiro, provavelmente novidades antes do lançamento. É óbvio. Não esquece, caras. Mete o dedo nesse like aí. Me segue nas redes sociais. É super importante isso. Twitter e Instagram. Lá vocês ficam sabendo de tudo que está rolando. Tem um monte de interações lá que vocês não têm enquanto estão aqui no canal. Então, se você tem Twitter, se você tem Instagram, segue lá. E se você não tem, cria. Porque é super importante que tem mais 3 vídeos saindo aqui. De manhã, de tarde, de noite. 3 vídeos por dia. Olha lá. A gente conseguiu então desbloquear um quadrinho. Maravilha, velho. Excelente. E olha lá. Conseguimos mais um monte de bloquinhos. Mais 3 bloquinhos dourados. E aí, podemos voltar para Nova York. Felizes da vida, porque a primeira fase foi depenada. Dependeiro, pode colocar o nome da série, se depenando fases. Não sei. Tchau.